Alergia alimentar em cães, conheça os principais pontos. São algo difícil de identificar, a menos que se conheça bem as informações básicas sobre esse tipo de alergia. Os principais sintomas de alergia alimentar em cães incluem coceira facial, mastigação dos membros, coceira na barriga, infecções recorrentes de ouvido ou infecções de pele. Uma vez que os cães consomem muitos alimentos preparados, incluindo vários tipos de proteínas, enchimentos, corantes e muito mais, nos materiais alimentícios comerciais, a incidência de alergias alimentares é maior do que se pode imaginar. As reações alérgicas envolvem principalmente a pele ou o trato gastrointestinal. Se você se deparar com coceira em seu cão após o fornecimento de materiais alimentares específicos, suspeite da alergia alimentar nesse animal. No entanto, condições como infecções fúngicas devem ser descartadas em geral antes da conclusão da coceira como sinal de alergia alimentar. Existem muitos incidentes registrados de alergias de cães a milho ou tribo. No entanto, as alergias alimentares variam de cão para cão. Leia os rótulos claramente antes de alimentar seus cães com alimentos para animais de estimação, nessas ocasiões. Muitos alimentos coloridos podem ser evitados, pois podem causar alergias ao seu cão. As alergias alimentares estão frequentemente ligadas ao comportamento hiperativo observado nos cães. Cores adicionadas, conservantes e dieta rica em gordura podem causar tais alergias alimentares nos cães e, portanto, é preciso ter cuidado ao fornecer um novo tipo de dieta para seus cães e monitorar de perto o cão quanto a quaisquer sinais de alergia. Há muitas ocasiões em que alergias alimentares podem ser diagnosticadas em cães, mas o cão pode ter outros problemas, como pancreatite. Para descartar as alergias alimentares, observar seus cães sempre que você os alimenta, procurar razões para relacionar os sinais do cão com a comida dada, sinais específicos encontrados, diagnóstico diferencial etc são as características importantes a serem enfatizadas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal do Youtube, curta, deixe um comentário e compartilhe.